Olá, eu sou o Hernani Júnior. Estou aqui para mostrar para vocês a linha de cabos para contrabaixo Santo Ângelo. Vitola de 1,20mm. Conectores P10 de baixa resistência. Maior definição de médios e agudos. Plug Mono banhado a ouro. Malha de revestimento super resistente. Maior velocidade na transmissão de sinais. Cabo para contrabaixo. Tagore da 2,20mm. Tchau. Tenhaали스가 quién atas. Tchau. Tchau. Tchau.